Oi gente, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal e hoje vai ser a arrumação do meu quarto que está uma bagunça e eu vou trazer vocês comigo, espero que vocês gostem de me acompanhar e não deixe de se inscrever no canal, você que não é inscrito, deixar o joinha no Instagram, que eu vou deixar passando aí e também assistir o vídeo até o final e não pular o danúncio. E eu espero que vocês gostem, né? Eu vou mostrar para vocês o que está a situação real deste quarto, tá bom? E vamos lá comigo! E você desculpa o barulho no fundo, né? Que é o pedreiro lá batendo lá uns pregos, uns troços lá. Aí eu vou tirar esse lençol, eu vou colocar essa coxa, né? Os travesseiros e fronhas também, vou trocar todas, arrumar aquela bagunça que está ali e varrer o chão, né? E passar o pano! Uma coisa que eu preciso fazer também é organizar a roupa, está sempre bagunçadinho, mas é tanto calor que me desanima, sabe, assim, de ficar fazendo coisas de casa. Eu faço, né? Mas assim, nós tudo vai dar vontade, né? E para gravar não, gravar não vai ser com aquela roupa que eu fico lá, vai dar vontade. E para gravar não vai ser com aquela roupa que eu fico lá, vai dar vontade. E para gravar não vai ser com aquela roupa que eu fico lá, vai dar vontade. E para gravar não vai ser com aquela roupa que eu fico lá, vai dar vontade. E para gravar não vai ser com aquela roupa que eu fico lá, vai dar vontade. E para gravar não vai ser com aquela roupa que eu fico lá, vai dar vontade. Se inscreva no canal 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 E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado De me acompanhar E até o próximo beijo Tchau